Renivaldo Pisadinha, com moreninho na pegada, com o meu Com a mente voando no espaço Um abraço não se nega a ninguém Um gesto lindo que faz bem para os dois O que se pode fazer hoje, meu bem E não se deve deixar pra depois Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Eu só queria um abraço Só queria um abraço, meu bem Mas tanto tempo não abraço você Seu abraço me faz tanto bem Me revigora e me faz entender Que a pior coisa do mundo é não ter Um alguém para se dar um abraço Você fica sem saber o que fazer Com a mente voando no espaço Um abraço não se nega a ninguém Um gesto lindo que faz bem para os dois O que se pode fazer hoje, meu bem E não se deve deixar pra depois Um abraço, um abraço, um abraço Eu só queria um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Eu só queria um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Olha o piseiro no vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Bora balançar, meu amigo Chiu Duarte, o Mourão das vaquejadas Rêmio Falto, pesadinha Sou da roça, olha o mato como tá e o povo gosta A gente bota pra dora e na carroça Ele carrega o paredão As mina tudo louca, tá lançando o povozão Sou da roça, olha o mato como tá e o povo gosta A gente bota pra dora e na carroça Ele carrega o paredão As mina tudo louca, tá lançando o povozão Vai ter boa, vamos pra lá Na farra do vaqueiro, vai ser grande o desmantelou Olha o piseiro no vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Olha o piseiro no vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Olha o piseiro no vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Rêmio Falto, pesadinha Toma o meu Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava mal na cara que aquelas flores Era só pra te enganar, te levar pra cama Tipo de um cara que for uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta o meu Mas escuta o meu conselho Essa borracha paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Reserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Reserva a sua paz Reserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Cê? Música 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 Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Era só pra te enganar, te levar pra cama Tipo tudo e um cara que for uma noite Mas eu sou com o coração até falar que ama Mas escuto meu conselho, essa borracha paga esse erro Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor A gente conversa, não usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como os namorados E faz loucuras como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí E o nosso compromisso é de picantes É muito casal fingindo que se ama E muito floteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito floteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como os namorados E faz loucuras como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí E o nosso compromisso é de picantes É muito casal fingindo que se ama E muito floteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado O romance e desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito floteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance e desapegado Eu julgo no leitura do céu Queria saber pra onde você vai com esse motor taxista Volta pra minha vida, bebê Porque você foi minutinho Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Estúdio MT Class Letícia, 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 Letícia Porque você foi minutinho Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motor taxista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Música Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Quando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou, beba pelo vaqueiro Cavalo no milhão, só se não bota o boi no chão Amarro ela no meu lado, joga o velho em meu pochão Não adianta nada, dá de caro importado Quem ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro, se não sabe dar valor Foi na pegada do vaqueiro Que essa mina indoidou Vai galopando, vai galopando Vai galopando, que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, que o vaqueiro tá gostando Olha a pegada, olha o swing É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou, leva pelo vaqueiro Cavalo do milhão só se não bota o boi no chão Amarrou ela no meu lado, jogou ela em meu colchão Não adianta nada andar de caro importado Quem ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar valor Foi na pegada do vaqueiro que essa mina endoidou Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Rê-me falta um pesadinha Canto, porém, cumpriu, tá pegadando Joga aí, mi teclas Rê-me falta um pesadinha Essa é pra tocar nos paredões de bracinho Carlos Almeida, profissidade É o moral de Agostinho Esse é o novo hit que geral vai fazer Se liga aí na onda, é pra sim cê vai ver Concentra a mudinha, fechou, abriu, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Esse é o novo hit que geral vai fazer Se liga aí na onda, é pra sim cê vai ver Concentra a mudinha, fechou, abriu, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Você é um povo hit que as novinhas gostam Renivaldo Pizzadinha Caso Almeida, publicidade, moral de Agostino Tamo junto Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, esse sentimento pra me machucar E vou valer seu cuspinho no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Nem vá, nem vá, cê tá de volta quando a raiva passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, esse sentimento pra me machucar E vou valer seu cuspinho no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê tá de volta quando a raiva passar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá